Mais um Tokudoki no ar, dessa vez especialíssimo, olha quem tá do meu lado, Takumi Hashimoto, ninguém menos que o Manabu do Jiraiya e o boy de Jirenja, arigatou. Eu sou Takumi Hashimoto. Takumi Hashimoto. Perguntas básicas vão começar do começo. Como é que foi a seleção pra ser o Manabu? Foi teste? E como que você viu o crescimento do Manabu na série, porque o Manabu aprontava, ele chegou a usar droga, ele roubou a espada olímpica, ele aprontava bastante. Como é que foi essa mudança do crescimento do Manabu na série? E aí, o Manabu, no começo, ele só usava o roupa, 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 ele só usava o roupa. E aí, o Manabu, no começo, ele só usava o roupa do Tokakure. Depois, ele começou a ganhar uma armadura pro fim da série. Por que que ele só ganhou armadura no fim da série? E aí, o Manabu, eu já vi o兄 e o Nei que o Manabu, eu já viro, ele só nos filmar. E aí, o Manabu, eu já viro. E aí, o Manabu, eu já viro. E aí, o Manabu, eu já viro. Mas eu acho que eu tenho que fazer uma pergunta que eu tenho que fazer, senão eles vão me xingar lá. Onde está a atriz que fez a sua irmã A.M.H.? Eu não sei onde está. 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 E para ser o boy em Djurenja, foi por conta de fazer bem o Manabú? Foi teste? Foi indicação? Como é que funciona para entrar em outra série? O Tiger Ranger foi diretamente do Manabú. Sensacional! E diferente do Manabú que a gente via lutando e apanhando, quantas vezes você lutou como amarelo? O que foi dele? E quando eles foram gravidos, feito em quando eles foram putיד... ...como que está trabalhando contra o timeiro. Isso porque ele foi realmente muito tempo ... E quando ele é muito mais atento. Quando ele foi realizado, ela foi muito tarde. Então, com o tempo que ele foi jogado para mim, então ele era o timeiro do Manabú que também era. E enquanto ele foi jogado pela... É uma série de filmes, 10 Rangers. E quantas vezes você vestiu a roupa do Tiger Ranger? Lutou alguma vez no lugar do dublê? Tem isso lá? Uma vez. E a última, a última. A última série de filmes. Sensacional. E qual é a sensação de ver o seu personagem virando um personagem de Power Rangers e sendo uma mulher? Um homem, eu não gosto muito de ver, então eu tenho um rival. Eu tenho um rival de uma mulher, mas eu tenho um grupo de mulheres, mas eu tenho um grupo de mulheres. Eu tenho um grupo de rival, mas eu tenho um grupo de rival, eu tenho um grupo de rival, eu tenho um grupo de rival, então eu tenho um grupo de mulheres. Porque foram duas, né? E depois do termino de Jiraya foi o Boyd Ranger e também o Megaranger. Isso também foi um convite para o seu personagem? Eu tenho um grupo de rival, eu tenho um grupo de rival. Eu tenho um grupo de rival e eu tenho um grupo de rival e eu tenho um grupo de rival. Muito legal. E também o Jibã, né? Que participou como fazendo o próprio Manabu. Isso também é o meu, Por que em Jibã, então? o Manabu participou e não o Jiraya, ou o Manabu com o Jiraya. Por que o Manabu não apareceu? Por que o Manabu não treinou o novo Jiraya? Por que o Manabu não treinou o novo Jiraya? No contrário, eu quero ouvir também. A culpa é a Toei. Vocês não viram, não foi culpa dele. Ele queria. E o Brasil? Gostou do Brasil? Você sabia que tinha tanto fã no Brasil? Eu não sabia, mas eu ainda não acredito. Talvez o Brasil seja mais famoso do Brasil. Essa ninguém esperava. Quer mandar um recado para os seus fãs brasileiros? Para todos os brasileiros, eu gostaria de conhecer todos. Então, eu gostaria de agradecer a todos. Então, eu gostaria de agradecer a todos. Eu gostaria de agradecer a todos. Eu gostaria de agradecer a todos. Nas redes sociais, eu vou deixar tudo na descrição. Você vai lá, segue ele. E para terminar esse vídeo, então, se inscreve. Deixa o like. Convida os amigos para participar. Porque, cara, não é todo dia que a gente entrevista um ator. Agora eu já tenho entrevista com três atores de Ranger. E o Manaburu Jiraya. E o próprio Jiraya, caramba. Tudo por causa de vocês. Então, vamos terminar. Faz comigo. Abraço. Valeu. Tchau.